Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu vou estar ensinando vocês a como deixar o seu Instagram preto Isso mesmo, gente, você que tem o celular Samsung e não consegue deixar o seu Samsung, Motorola, sei lá, qualquer LG, não sei e quer deixar o seu Instagram preto, mas não consegue eu vou ensinar vocês a como deixar o seu Insta preto Então, bora pra tela do meu celular Ah, gente, mas antes de tudo, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo Aqui na descrição vai estar o link de um canal que eu estou cuidando então escreve lá também, por favor, pra ajudar a gente a chegar até inscritos E também aqui embaixo vai ter o link de como colocar a figurinha no Insta do WhatsApp E é isso, gente, agora bora pra tela do meu celular Então, gente, aqui na tela do meu celular você vai vir aqui na Play Store Minha Play Store também ficou preta por conta do aplicativo, tá bom? Você vai escrever Dark Mod, que é essa daqui, ó Esse aqui você vai instalar Depois que instalar você vai abrir E aí vai abrir essa tela E você vai selecionar essa opção que já está selecionada aqui no meu celular que fica a opção da tela preta Tá? Você pode deixar no alto, que é a tela branca que ninguém quer E essa aqui, branca também Então você vai apertar só no meio É isso, bem fácil E aí o seu Insta fica preto Eu vou mostrar pra vocês Ó, a entrada do seu Insta fica preta E fica assim, bem bonito E também a tela do meu WhatsApp também, ó Tá vendo? Na entrada Ficou preto Mas é só a entrada do WhatsApp mesmo É isso, um beijo Então, gente, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo Não esquece de passar aqui na descrição Tá? E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Como me ajudou, né? Tenha ajudado vocês Se deu certo, coloca aqui nos comentários Pra me saber Eu sempre tô respondendo E dando o coraçãozinho Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau